Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, convoco uma amiga Sempre, sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricor De Melo, ela de Apple Watch, eu de Mizuna, ela de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote, gamou na minha bala logo Flaque peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote, gamou na minha bala logo Flaque peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote, gamou na minha bala logo Flaque peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote, gamou na minha bala logo Flaque peitada, loss É, não adianta, cê vamo escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra Tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? As cara que manda Um ao dez e faixa E o teu camisa é o nome É a seleção de berga Um do Morro das Pedras E o teu nome de Serrão Essa é a troca mesmo, então vamo Faz a coreografia Dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida Faz choc e toque, se enfoca no início Sempre tem foto em história Ela é de glute ou de maricóis Tá com a minha lua, ela é de eco-watch Eu de mizuna, ela é de night shock Tá com a minha lua, ela é de noite